Graças e paz meus irmãos, hoje é segunda-feira, hoje é 29 de novembro do ano 2021. Hoje é uma data muito especial para o povo de Deus, é uma data especial, uma data profética, porque há 74 anos atrás, no dia 29 de novembro de 1947, foi criado em um só dia na ONU, Organização das Nações Unidas, foi criado o Estado de Israel. Israel é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Todo escatólico, todo irmão que preza pelo Maranata, que ama a volta de Jesus, deve olhar para Israel. Jesus disse, olhai para a figueira. Então aqui em Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim, Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Dois anos, então, após a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945. Dois anos atrás, aliás, dois anos para frente, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então, dois anos na frente, em 1947, os aliados, vendo o mal que Ritter havia feito aos judeus na Segunda Guerra, quando Ritter matou seis milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, foi criada uma Assembleia na ONU, Organização das Nações Unidas, a ONU que fica em Nova York. Foi criada uma Assembleia ali, presidida pelo chanceler, pelo brasileiro Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha, ele era gaúcho. E, então, em uma votação na ONU, no dia 29 de novembro de 1947, então, foi criado o Estado de Israel. Com 33 votos a favor da criação do Estado de Israel e 13 contra. Eu quero até fazer aqui um comentário aqui, porque eu já vi alguns pregadores dizer que o voto de Osvaldo Aranha foi um chamado voto Minerva. Não teve isso, meus irmãos, não teve voto Minerva. Israel teve uma vitória avantajada. Foi 33 votos a favor e 13 contra. Depois, os irmãos podem pesquisar aí no Google, que você vai ver qual foi os países que votou a favor, qual foi os países que votaram contra e quais foram os países que se abstiveram da votação. Então, cumpriu-se essa profecia. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. Nasceria em uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu a luz dos seus filhos. Até então, em 1947, foi criado em um dia, em uma votação na ONU, foi criado o Estado de Israel, como eu disse, naquela chamada Resolução 181, presidida pelo brasileiro Osvaldo Aranha. Então, hoje, 29 de novembro de 2000, de 2021, completa-se 74 anos que foi feita essa votação na ONU. Organização das Nações Unidas. E no dia 14 de maio de 1948, pouco tempo então pra frente ali, Então, por quê? Porque Israel, na verdade, ele era uma colônia britânica. Os britânicos, ou seja, os ingresos, né? Eles botaram os turcos otomanos pra correr. O Império Otomano, ele predominou de 1517 até 1917. Interessante que em 1917 também teve a Decaração Balfour. Mas, bem antes, em 1897, teve o movimento sionista de Theodore Heltz. Então, até 14 de maio de 1948, a Inglaterra, ela mandava ali naquela região ali. Então, o Estado ali, aquela região ali de Israel hoje, era uma região que era uma colônia britânica. Então, em 1948, 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, então, ele declara a independência de Israel. Israel, ele era, então, uma colônia britânica até 1948, quando, então, as tropas britânicas desocuparam Israel e, então, passou, então, a ser comandada pelo próprio exército de Israel. 1948 pra frente. Mas a nação mesmo, ela nasceu aí, um dia, na ONU, em 1947. 29 de novembro de 1947. Meus irmãos, isso é muito importante para nós, a Igreja de Jesus, porque o próprio Jesus, ele disse assim, olhar para a figueira, quando ela brotar, saber que está próximo no verão. Então, Israel, ele é o ponteiro do relógio mundial de Deus. Ali, em 1947, então, quando foi criado na ONU, ali, o Estado de Israel, né? Dois anos após o término da Segunda Guerra Mundial, o que é que Deus estava dizendo ali, então? Deus estava dizendo o seguinte, aqui começou os tempos finais. Aqui foi dado o primeiro passo para os tempos finais. E nós sabemos que, na cronologia de Deus, primeiro virá o arrebatamento da Igreja, depois virá o anticristo, a grande tribulação, e a segunda vinda de Jesus em Jerusalém para implantar o reino teocrático. Então, a contagem começou ali em 1947. Interessante, meus irmãos, que no mesmo ano, em 1947, quando foi criado o Estado de Israel, ali, no dia 29 de novembro de 1947, interessante que dois fatos aconteceram em 1947, dois eventos históricos que aconteceu em 1947, que Deus, então, estava dizendo, aqui começou os últimos dias. Ou seja, a contagem regressiva para a segunda vinda de Cristo para a implantação do milênio começou em 1947. Duas coisas aconteceram, além da criação do Estado de Israel, em um dia na ONU, em cumprimento a Isaías 66, versículo 8, ainda aconteceram dois fatos em 1947. O primeiro fato que aconteceu foi exatamente um grupo de beduínos, os irmãos podem pesquisar depois aí, no Google aí, sobre os pergaminhos do Mar Morto. Um grupo de beduínos, eles estavam ali pastoreando umas ovelhas, ali na região do Mar Morto, e, de repente, algumas ovelhas desapareceram em cavernas ali. Elas começaram a sumir ali dentro de cavernas. E ali, de repente, eles começaram a escutar barulhos de vasos sendo quebrados. E ali, então, eles entraram, e ali eles descobriram os pergaminhos do Mar Morto. Ou seja, rolos do livro do profeta Isaías, que foram escondidos pelos essênios. Depois vocês pesquisam aí sobre os essênios, aí no Google aí. Os essênios haviam escondido aqueles rolos do profeta Isaías. Interessante que foi descoberto em 1947. Esses rolos se encontram em Jerusalém, no Museu de Jerusalém. Ou seja, o profeta Isaías, ele foi um dos profetas que mais profetizou sobre a primeira vinda, a segunda vinda de Jesus em um milênio, o reino teocrático. Ou seja, coincidentemente, em 1947, Isaías foi criado, isso não é coincidência. Em 1947, Isaías foi criado em um dia na ONU, no dia 29 de novembro de 1947. E no mesmo ano, encontra-se os rolos do profeta Isaías. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, aqui começou os tempos finais. Esse foi o primeiro fato histórico, muito importante, que aconteceu em 1947. Outro fato histórico que aconteceu em 1947, nós sabemos que Israel é uma representação da Arca, o Estado de Israel. A Arca, ela é uma tipologia do povo de Israel, do Estado de Israel. Ou seja, os primeiros passos para a reconstrução do Estado de Israel foi em 1897, com o movimento sionista de Theodore Heltz, como eu disse, os irmãos. Depois veio o movimento Balfour, em 1917. E em 1947, a criação de Israel, ali em um dia na ONU. Então, nós podemos dizer que o primeiro broto da Figueira foi, em 1897, com o Theodore Heltz, no movimento sionista. Um judeu austríaco que criou o movimento sionista. O segundo broto da Figueira foi, em 1917, com o movimento Balfour. E o terceiro broto da Figueira foi, em 1947, com a criação de Israel ali na ONU. Interessante que, na época de Noé, foi, o Estado de Israel foi criado. Aliás, a Arca de Noé, ela foi feita ali, né, por Noé e os seus três filhos ali, Sem, Cão e Jafé. Ou seja, desde 1897, 1917 e 1947, os descendentes de Sem, Cão e Jafé, eles estão construindo o Estado de Israel. Os judeus que vieram da Etiópia, os descendentes de Cão, os descendentes de Jafé, os judeus que vieram da ex-União Soviética, eles estão construindo o Estado de Israel. As madeiras vieram de todas as partes. Ou seja, as madeiras são os judeus que estão emigrando para Israel, para a construção do Estado. Interessante isso aí, porque a Arca, a Arca é uma representação do povo judeu, né? A Arca, ela passou pela tribulação do Dilúvio, depois ela retornou no Monte Ararat, na Turquia, e iniciou-se um novo mundo. Ou seja, Israel passa pela tribulação, depois no Monte das Oliveiras, inicia-se um novo mundo, ou seja, inicia-se o milênio, o reino teocrático. Isso é muito interessante, meus amados irmãos. Então, em 1947, aconteceu um outro evento muito profético, ou seja, um grupo de alpinistas, eles descobriram vestígios da Arca de Noé no Monte Ararat, na Turquia. O que Deus estava dizendo? Da mesma forma que Noé fez a Arca, que é uma representação do povo de Israel. Aqui, então, começam os últimos dias. Aqui, então, começa a última etapa da reconstrução do Estado de Israel, em 1947. Até sugiro aos irmãos que pesquisem aí no YouTube um vídeo que diz assim, em busca da Arca de Noé. É muito interessante esse documentário, meus irmãos. Então, meus irmãos, o que é que isso tem a ver conosco, Igreja de Jesus? Tem a ver que nós, a Igreja de Jesus, seremos arrebatados a qualquer momento, seremos arrebatados antes da tribulação. E desde 1947, então, quando houve-se, então, o último broto da figueira, a figueira é Israel, que está sendo reconstruído o Estado de Israel. Por que está sendo reconstruído o Estado de Israel desde 1947? Porque é necessário o povo, o povo judeu. É necessário o povo para que Jesus volte. É necessário Jerusalém para que Jesus volte. É necessária a reconstrução do tempo para que Jesus volte. Então, nós estamos vivendo nos últimos dias. E essa data, 29 de novembro de 1947, é uma data muito importante para nós. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse áudio em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma ótima segunda-feira na presença do Pai Celestial. E sejam amigos de Sião.